Eu aprendi a cantar, levando em terra molhada, pais, pais, oliveiras, olivais, pintacilgos, roxinóis, caracóis, churmóis, cegos, pássaros negros, trampolas, garotolas, corredos e partidos, cartazes e cançais, rucos, milharucos, cada vez há mais, os alegres passarinhos, gata e no cantar. Quais, oliveiras, olivais, pintacilgos, roxinóis, caracóis, bichos, moios, morcegos, pássaros negros, grandolas, galinholas, corredos e partidos, cartazes e cançais, rucos, milharucos, cada vez há mais. Quais, oliveiras, olivais, pintacilgos, roxinóis, caracóis, bichos, moios, morcegos, pássaros negros, corredos e cançais, rucos, cartazes e pardais, rucos, milharucos, cada vez há mais. Bye! Bye! Thank you, guys! Bye! Bye!